Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Arthur. É a continuação das equações irracionais. Vamos focar mais em uma aula de exercícios, certo? Para a gente praticar. Então, vamos direto para os exercícios. Resolva as seguintes equações irracionais. Aqui, o U é igual a R. Esse U é o conjunto universo das respostas. Então, todas as respostas vão estar no conjunto dos números reais. Ou seja, resumindo, não vai ter raiz... Não pode ter raiz quadrada de número negativo para estar no conjunto dos reais. Raiz quadrada ou raiz com índice par. Então, a primeira equação é essa daqui. Raiz de x mais 1 é igual a 2. Aqui já está tudo certo para elevar os dois lados ao quadrado. Eu sempre elevo os dois lados ao quadrado para eliminar esse símbolo da raiz. Então, eu levei esse lado e esse. Aqui não tem nada no símbolo, no índice, é 2. Então, esse 2 aqui do índice vai cortar com esse 2 aqui do expoente. Vai sobrar o que está dentro da raiz, que é o x mais 1. E aqui, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Certo? Agora aqui, caiu numa equação do primeiro grau. Na aula anterior, nós vimos todas com equação do segundo grau. Mas pode acontecer igual a essa, de ser uma equação do primeiro grau. Então, para resolver, eu vou deixar o x sozinho no lado esquerdo, o sinal de igual. Vou passar esse 1 que está fazendo uma conta de mais. Vou passar para o lado direito aqui. E ele vai fazer uma conta de menos. Então, vai ficar x igual a 4 menos 1. x igual a 3. Agora, achamos o x. Vamos ter que testar a raiz. Verificar se o 3 realmente é a raiz daquela equação. Dessa equação aqui, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar 3, que é o que nós encontramos. Então, 3 mais 1 é igual a 2, né? Raiz de 3 mais 1 é igual a 2. 3 mais 1 vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 é igual a 2. Isso é verdade. Então, significa que o 3 é a resposta da raiz, né? O conjunto de solução é 3. Vamos para o item B. Agora aqui, antes de elevar o quadrado, eu vou passar esse mais 6 para o lado direito do sinal de igual. Porque se eu elevar isso aqui, eu vou ter que colocar dentro do parênteses e não vou conseguir eliminar o símbolo da raiz. Então, primeiro eu vou passar o 6 para o lado direito do sinal de igual. Então, como aqui ele estava fazendo uma conta de mais, ele veio para cá fazendo uma conta de menos. Então, eu tenho 2 reais no banco positivo e gasto 6. Como eu gastei mais do que eu tenho, eu vou estar devendo. Então, a resposta aqui vai estar um número negativo. Se eu tenho 2 e gasto 6, eu vou dever 4. Agora sim, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Certo? Vai ficar desse jeito. Aqui não tem nada, é 2. Eu vou cortar esse 2 do índice com 2 do expoente. Então, vai sobrar só o que está dentro da raiz. E esse menos 4 eu vou elevar ao quadrado, né? Como ele está dentro do parênteses, ele é negativo. E aqui o número é par, a resposta é positiva. Então, saiu aqui, ó, 3x mais 1. E o 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Passo mais 1 para cá, fazendo uma conta de menos. Vai ficar 16 menos 1. Viro conta de menos, porque era aqui a conta de mais. 16 menos 1 vai dar 15. Agora, esse 3, ele está fazendo uma conta de vezes no x. Eu vou passar para o outro lado, dividindo. Ó, x é igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Certo? Agora, só falta testar se o 5 é raiz. Então, vamos verificar a raiz. Então, onde for x, eu vou colocar o número 5. Então, não era 3x? Ficou 3 vezes 5. Faz a conta de vezes primeiro, né? Tem conta de vezes demais, faz a de vezes primeiro. 3 vezes 5 dá 15. Certo? Aí, vamos fazer 15 mais 1, 16. Então, raiz de 16 mais 6 é igual a 2. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. 4 mais 6 dá 10. 10 é igual a 2? Não. É uma coisa falsa. Então, essa equação não tem raiz real. Então, a solução dela é vazia. Por quê? Não tem nenhum número que eu colocar do conjunto dos números reais que vai satisfazer essa equação, que vai resolver a equação. item C. Aqui também, né? Não dá para eu elevar direto. Eu tenho que passar esse mais 1 para o lado esquerdo do sinal de igual. Então, ele era mais 1, ficou menos 1. Agora, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Então, aqui coloca dentro parênteses, porque são dois termos. Elevei aqui ao quadrado. Abri o parênteses. x menos 1 vezes x menos 1. Aqui não tem nada no índice, é 2. Eu posso cortar esses dois do índice com dois do expoente. E aqui eu vou fazer a propriedade distributiva com as setinhas. Puxa as setinhas para não errar. Então, x vezes x. x vezes menos 1. Aqui menos 1 vezes x. Menos 1 vezes menos 1. Aqui, seguindo a setinha. x vezes x. Coloquei aqui. x vezes menos 1. Vai ser menos 1x. Agora, eu vou pegar o menos 1. Menos 1 vezes x. Menos 1x. E aqui, menos 1 vezes menos 1. Esse menos 1, eu vou colocar dentro do parênteses. Porque ele é negativo. E aqui, eu vou cortar o 2 com 2. Vai sobrar x mais 5. Agora, vamos resolver essa conta. Aqui, do slide para cá, eu não resolvi nada. É só que eu coloquei aqui que tem mais espaço para resolver. Vamos fazer x vezes x. x ao quadrado. 1 vezes x e 1 vezes x dá 1x. menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, vai dar mais. Porque é conta de vezes. Então, regra de sinal, dá conta de vezes. Dividir sinais iguais, dá mais. Certo? Agora, vamos fazer essa continha aqui. Devo 1 real. Gasto 1 real, vou dever 2. Então, dívida de 2 reais. Porque aqui, a regra de sinal muda quando é conta de mais e menos. Agora, eu vou passar esse x e esse 5. Os dois estão fazendo uma conta de mais aqui. O x, o sinal de mais, está invisível. Ele não tem. Aqui é o sinal de mais. Vou passar os dois para o lado esquerdo do sinal de igual. Então, aqui eu copiei o x ao quadrado. Copiei o menos 2x. O x aqui, que era positivo, né? Conta de mais, ficou conta de menos. Então, menos 2x menos x. Copiei esse mais 1. E o 5 positivo ficou negativo. Menos 5. Agora aqui. Eu devo 2 reais e gasto 1. Então, minha dívida está de 3 reais agora. Aqui, eu tenho 1 positivo no banco. Gastei 5. Eu vou ficar devendo 4. Porque eu gastei mais do que eu tenho. Agora aqui, caiu numa equação no segundo grau. Eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Vou separar os coeficientes A, B e C. O A é sempre antes do x quadrado. O B é sempre antes do x. E o C não tem letra. Então, como não tem nada aqui antes do x quadrado, é o número 1. Então, A é igual a 1. O B é igual a menos 3. E o C é igual a menos 4. Vamos substituir no delta. No lugar do B, eu vou colocar o menos 3. Dentro do parênteses, porque ele é negativo. Esse menos 4 é da fórmula. No lugar do A, eu coloco 1. No lugar do C, eu coloco menos 4. Dentro do parênteses, porque ele é negativo. Agora, menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Positivo. Menos 4 vezes 1 vai dar 4. Menos com mais vai dar menos. E aqui, copiei o menos 4. Agora eu vou fazer a regra de sinal. Menos com menos vai dar mais. Aqui, né? Esse menos com esse menos deu esse mais. 4 vezes 4 deu 16. Aí, 9 mais 16 dá 25. Achamos o delta. Agora vamos extrair a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. A fórmula de Bhaskara é essa. Vamos substituir, né? No lugar do A, o B e o C. E no lugar do raiz de delta. Então, esse menos é da fórmula. Coloco menos 3 aqui. Entre parênteses, que é negativo. No lugar do raiz de delta, coloca 5. No lugar do A, coloca 1. Aí faz a regra de sinal. Menos com menos vai dar mais. Copiei o mais ou menos 5. E aqui, 2 vezes 1, 2. Vamos achar as duas raízes, né? Como é mais ou menos 5. Uma conta eu vou fazer com mais 5. Outra com menos 5. 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 3 menos 5. Olha, eu tenho 3. Gasto 5. Como eu gastei mais do que eu tenho, eu vou dever. Eu vou dever 2. Menos 2 dividido por 2. Aqui, a regra de sinal da divisão é a mesma da de vezes. Sinais diferentes dá menos. Como não tem sinal no 2, é positivo. Então, sinais diferentes dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Menos 1. Agora, nós vamos ter que verificar se essas raízes são verdadeiras. Então, primeiro, no lugar do x, eu vou colocar 4. Todo lugar que tinha x, eu coloquei 4. Então, eu vou fazer aqui dentro da raiz primeiro. 4 mais 5, 9. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Aí, 3 mais 1 é 4. 4 é igual a 4. Verdade. Agora, eu vou fazer para x valendo menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Certo? Vamos fazer a continha primeiro dentro da raiz. Eu estou devendo 1 real no banco. Depositei 5. Então, como eu depositei mais do que eu devia, eu vou ter um saldo positivo de 4. Ou só inverter a conta também. 5 menos 1 dá 4. Bom, raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 1 mais 2 dá 3. Menos 1 é igual a 3? É falso. Então, eu também só vou ter uma raiz. Conjunto solução é o número 4. Por esse daqui. Tenho que passar o menos 2 para o lado direito de sinal de igual. Como era uma conta de menos, com uma conta de mais. Vou elevar. Agora, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, porque a raiz está sozinha. Aí, eu consigo tirar ela do símbolo da raiz. Elevando os dois lados ao quadrado, vai ficar desse jeito. Como tem dois termos, o x e o mais 2, tem que colocar dentro do parênteses. Não tem nada aqui fora do símbolo. É o 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2. Assim, some o símbolo da raiz. Vai ficar 3x mais 6. É igual. Aí, abre aqui. Vai ser x mais 2 vezes x mais 2 por causa do expoente 2. Vamos desenhar as setinhas. Esse no primeiro e esse no segundo. Agora, pegar o 2. Esse no primeiro e esse no segundo. Então, copiei o 3x mais 6. Seguindo a setinha. x vezes x. x vezes 2. 2x. Agora, pegando esse segundo. 2 vezes x, 2x. E aqui, 2 vezes 2. Agora, só vamos resolver. Copiei o 3x mais 6. x vezes x dá x ao quadrado. 2x mais 2x dá 4x. Essa conta é mais simples. E aqui, 2 vezes 2 é 4. Agora, vamos passar esse 3x mais 6 para o lado direito de sinal de igual. Como eles são positivos, né? A conta de mais vai passar negativo. Então, aqui, o 3x vai para cá. Copiei o x ao quadrado. Copiei o mais 4x. Esse menos 3x veio daqui. Copiei o mais 4. E esse menos 6 veio do mais 6 aqui. Que trocou a conta. Era mais. Ficou menos para cá. Agora, vamos fazer a continha. 4x menos 3x vai dar 1x. Eu fiz o 4 menos 3. Dá 1. E aqui, ó. Eu tenho 4 reais no banco. Gastei 6. Como eu gastei mais do que eu tinha, estou devendo 2. Eu tinha 4, eu gastei 6. Devo 2. Essa daqui é a equação do segundo grau. Aqui eu só vou colocar o sinal de igual desse lado. E vamos resolver. Vamos achar os coeficientes A, B e C. Como não tem nada antes do x ao quadrado. Que é o coeficiente A. Não tem nada. É o número 1. Então, aqui o A é igual a 1. O B é igual a 1. E o C é igual a menos 2. Vamos substituir no delta. Que faz parte da fórmula de Bhaskara. No lugar do B, coloca 1. Não precisei colocar 1 entre parênteses, porque ele é positivo. Esse menos 4 é da fórmula. No lugar do A, coloca 1. No lugar do C, coloca menos 2. Dentro do parênteses, porque ele é negativo. Então, aqui, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Aqui eu fiz menos 4 vezes 1, dá menos 4. Copiei o menos 2. Aqui, menos 4 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. 1 mais 8 vai dar 9. Agora, vamos extrair a raiz quadrada de delta. O delta achamos que é 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos colocar os coeficientes para substituir. Aqui, o menos é da fórmula. No lugar do B, coloquei 1. Não precisei colocar entre parênteses, porque ele é positivo. Mais ou menos, no lugar do raiz de delta, substituir por 3, que já achamos. No lugar do A, substituir por 1. Bom, aqui, eu fiz 2 vezes 1, dá 2. Agora, a gente já pode encontrar as raízes. Vou fazer com 3 positivo e com 3 negativo. Aqui, eu devo 1 no banco. Depositei 3, vou ficar com 2. Ou inverte a conta. Em vez de ser menos 1 mais 3, faz 3 menos 1. Dá 2. 2 dividido por 2, vai dar 1. Agora, aqui, aqui, são 2 dívidas. Aqui, era uma dívida e um saldo positivo. Aqui, são 2 dívidas. Devo 1 e gasto 3. Então, o total, vou dever 4. Agora, a regrinha de sinal da conta de divisão e multiplicação. Divisão e vezes. Menos com mais vai dar menos, porque sinal é diferente, dá menos. 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, eu tenho uma raiz 1 e uma raiz menos 2. Vamos verificar as raízes. Pegar a equação original e trocar para x é igual a 1. Então, no lugar que tem x, eu coloco 1. 3 vezes 1, 3. Mais 6. 3 mais 6 dá 9. Raiz de 9 menos 2 é igual a 1. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. 3 menos 2 dá 1. 1 é igual a 1. Então, é verdade. Significa que uma das raízes é o número 1. Agora, vamos testar para o x é igual a menos 2. Então, no lugar do x, eu coloco menos 2. Tem que ser dentro do parênteses, porque ele é negativo. Então, aqui é 3 vezes x. Então, é 3 vezes menos 2 dentro do parênteses. O resto, eu só copiei. No lugar do x, eu coloquei menos 2. Aqui era x também. Então, tem que colocar menos 2 aqui. 3 vezes menos 2 dá menos 6. O resto, eu copiei. Menos 6 mais 6 dá 0, né? Eu devo 6. Deposito 6. Vou ter o saldo 0. raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 2 é igual a menos 2. Ora, 0 menos 2 vai dar menos 2, não é? O 0... Eu tenho nada no banco, eu gasto 2, então vou dever 2. Menos 2 é igual a menos 2? Verdade. Então, no caso dessa aqui, vai ter duas raízes. Então, a resposta vai ser 1 e o menos 2. Ou, né? O 1 ou o menos 2. Certo? Dos exercícios que nós fizemos, essa é a única equação que deu duas raízes. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades, mandar para o doutor de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.